Vamos lá Chegando perto de um aqui Abaixo É Estego Ou não Ah, é Estego Eu vi as placas dele Saco, só tem Estego Ele tá parado Vou matar ele Aham Ele tá de costas Um Hum Hum Ele tá bem na hora Ele tá bem no coração dele Hum Ele tá bem na hora Ele tá bem no coração dele Olha as pegadas dele Tem muito, pai Meu seu nome Vai Dá pra montar Tenta Dá Ainda dá Ainda dá Pai Fica com o bumbi Perdi Perdi mano a chance Vamos aqui atrás Mas Não é tão fácil quanto parece Não é tão fácil quanto parece É É Pai Não é Mata Eu acho que ele morreu Aham Caiu aqui ó Caiu morto aqui Deu dó Deu dó né mano Não era ele que ia matar Tá vivo ainda Eu acho que ele ainda tá vivo Ele tá Ele tá Morreu já Morreu já Não, ainda tá vindo O corpo dele deve ser louco Pedi pra tirar o corpo dele daqui O drone vai vir resgatar ele ó O drone vai levar ele embora Beleza mano Matamos um Mas não era isso Vamo lá A gente quer pegar o anquilo mano Carregando Verdade Tem mais um aqui Eu vou bater bala em todo mundo mano É Agora que você sabe Que o Tegosauro não tá Só corre Ele só corre Ele só corre O bicho inocente véi Mas eu não sei se entra esse Tegosauro melhor mesmo Ah é Tegosauro né E aí Tegão Bem no coração mano O drone nem tá vindo buscar Nossa meta não é essa ai não mano Nossa meta é É um anquilo Vamo lá mano Vamo seguir aqui Tem um ali ó Mas é 100 metros vai Tem que é esperto né Porque se for um anquilo eu tô morto 90 metros 90 metros 90 metros Tá vindo pra cá A gente tá vindo pra cá Aham Aham Enquanto isso 40 metros Tá aí o seu alto Onde nós estamos Será? Uhum É que eu estou cego Eu estou no meio do meu filho Ah Estego Eu estou no meio do meu filho Pelo meu filho Pelo meu filho Pelo meu filho Ai Estego Ai que sabe Dei bem no coração mano Para Eu acho Eu acho que tá morto já Vamo ver Vamo lá nele Deve ter morrido Deve ter morrido Deve ter morrido Não tá vivão ainda Agora pegou Agora pegou Eu acho Morreu Vamo pegar o troféu né Relaxa O que faz esse bichinho O que faz esse bichinho A gente vai poder comprar melhorias matando esses dinos Pra arma né mano Vamo pegar um snipe Sei lá Vamo lá É equipamento melhor Então vamo matando velho Também identificar dinossauros né Vamo lá velho Ó A meta É o nosso anquilo Mas enquanto estiver aqui nos dinos Lá mais um Agora você Tadinho Não tá nem nada Ele machuca Pai Você viu o tamanho dele? Você nem viu o filme pai Como ele é mal No filme ele é mal é? É Mal sim A moça tava tirando foto lá Safadinho então Ele apareceu quase me Bem no coração hein Morreu Bem no coração Ainda ganhando troféu aqui Parabéns Tá ficando interessante né Tô sem ar mano Tô sem ar Dezoito pontos Dezoito pontos E aquele? Ó Vamo lá Mais um dino pra conta né Ó Tem um aqui A cento e cinquenta metros Tem um aqui A cento e cinquenta metros Vai ter que ter uma curada E nos caras Tem aqui Tá Tem um hospital Tudo Aqui Certo Certo Nossa Mata Mata pai Não atira na casca Tem que ser na pele Aham Tô tentando Pai cuidado Ele vai te atacar Vamo lá guys Abaixa Aí tá o seu troféu Tenta pegar o troféu Eu não quero troféu não mano Eu não quero aquele cara ali ó Ele é o seu troféu Nossa ele tá indo pra longe Eu vou atrás dele mano Eu devia ter atirado Eu não tava preparado Pra ele As pegadas dele Dá pra seguir Ah ele tá indo E aí Eu tô cansado mano Vamo lá Vamo seguir ele É muito grande né Ah só falta eu ter que pegar aquele troféu lá Pra poder seguir ele né Vê sacanagem Ele tá aí pai É ele que deu a volta? Não Eu perdi o contato É alguém que é ele Mata ele Acertei mano Mata Errou Quero matar ele Ele não tá identificado no celular Uhum Que nem naquela hora eu falei Identificado no celular Olha que grandão Tão grande e perigoso Vamo lá mano Não atira Você só tem 3 balas Sério Mata Agora Sua chance de ganhar o troféu Acertei lá Não acertei? Não No local Vai seguindo Vamo seguindo mano Ai gente Eu não tá identificando Não era pra ele Derruchar em mim? Pai Hum Ele tá ferido Ele tá feridão né mano Uhum Ele tá na Casca dele é forte Ele tá na merda né mano Que aquilo Do lado dele é planta né É uns casco né mano Caveira né É caveira né É caveira né É um caveira não É ossada né Ixi tô cansado também Não tô conseguindo seguir ele Perdi Perdi o contato dele Perdi o contato dele As pegadas Tá Vamo seguindo Tô cansado Eu tenho que deixar o boneco descansando Pegar Aqui né Pra cá não né Pra cá não né Aí não pai Aí Foi aí mesmo Vamo lá mano Deixa eu matar ele mano Pra cá não né Aí É só seguir as pegadas Mas não tô vendo pegada Você passou por elas É ali atrás Vai indo Aham Subi aqui então É deve ser ele ali Né Ele não tá identificado pai Deve ser Perdemos contato então com o bicho Como é qual é aquele dinossauro? Vamo ver quem que é esse aqui Ah eu vi pegadas É o Estegossauro caindo Por que ele tá caindo? Ah ele tá no pé Ah ele tá caindo Ele tá vivo Ah ele tá caindo Estegossauro Ahhhhh Aí ele vai te atacar Ah não não vai Ah não não vai Ah não não vai Eu tô Eu tô Espera então Tô sem bala véi Merda hein Tive a chance de matar o anquilosauro E vacilei Culpa do produto As pegadas do Estegossauro É do Estegossauro É do Estegossauro É do Estegossauro? Ele tava deitado descansando Ele tava descansando Ele tava descansando Ele tava descansando Ah não Ah então já era Não vai dar Vai Talvez Se você mirar bem no coração Pode Não pode Não pode Entender Não é Não é Que a cabeça dele tá com o bachão Onde que esse bicho tem tocado, mano? É ele. É ele, mano. Acredito que... Eu acho que é ele. Não, lá pra trás eu deixei, olha lá, aquele outro. É, não tá identificado, então é estego mesmo. Ah, vamos lá, vamos gastar a última bala, ver o que que dá, mano. Qualquer coisa a gente vai, tenta na próxima, né? Vamo lá, pra próxima ali. O boneco tá ofegante, não tá conseguindo andar, mano. Ah, estegoçado. Como você derrubou ele, né, e conseguiu capturar, ele vai tá identificado. Uhum. Mas dá pra gastar a última bala nele. Talvez ou não. Eu acho que esse é outro. Eu tenho que evacuar, porque eles querem me matar agora. A evacuação veio me buscar, porque acabou a minha bala. Não deu, guys! Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente tenta matar o... Como é o nome dele? Anquilosauro. Tchau! 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 junto. Valeu, falou e até mais. Tchau.